Então, bom dia. Olha, vamos lá despachar isto que, primeiro, está um frio do caraças. Em segundo lugar, a agenda é longa, a começar pela extensão do período antes da ordem do dia. Bom, o que é que eu tenho para si? Vamos lá ao período antes da ordem do dia. Os engenheiros dizem que vão parar o país. Mas, porquê? Estão cansados de pagar a hora, de receber a hora e, portanto, está a ver, olha, você vai ter, como você já percebeu, anda toda a gente atrás do mesmo e toda a gente atrás do mesmo é do dinheiro. Isto vai ficar bonito. É uma promessa que eu lhe faço. Isto vai ficar bonito nos próximos meses. Bom, segundo ponto. Cláudia Goia vai deixar a presença da PT. Ontem, isto foi a notícia que ficamos a saber ontem, foi um sururupe aí fora, muita excitação. A pergunta que eu tenho para fazer é, mas está alguém surpreendido? Bem, Jornal de Angola. Como sabe, o Jornal de Angola é uma instituição do jornalismo, eu vou pôr um ponto de interrogação, entre parênteses, está bem, de jornalismo angolano, que acho que é conhecido em Portugal porque cada vez que era preciso veicular a opinião do regime, vomitava ódio quando algumas coisas passavam por aqui, que era contra Portugal isto e aquilo. Bom, e fazia sempre uma defesa radical dos interesses de quem estava no poder, inclusive da família do presidente Eduardo Santos e da sua família, mais próximo. Leia-se, filhos. Bem, o Jornal de Angola apareceu agora a criticar a gestão de Isabel dos Santos. Não é só na Angola. Está a ver porque é que eu pus a história do jornalismo entre parênteses? Espera aí. Então, quando estavam lá o presidente Eduardo dos Santos, era tudo a favor do presidente Eduardo dos Santos. Agora que ele não está lá a criticar a filha do presidente Eduardo dos Santos? Bem, eu não percebo muito bem que ele teria ideia de jornalismo é este. Mas pronto, pode ser que a malta, no meio daquele fervor reformista que vai passando por Angola, que eu espero que seja sério, que se mantenha, sinceramente. Espero que estas pessoas que dirigem estes jornais pensem duas vezes antes de fazer estas figuras. Bom, para onde é que eu vou começar hoje? Olha, o Porto perdeu a candidatura à agência para o medicamento. E ontem, eu já sabia que... Aliás, eu era para ter tocado no tema na semana passada. E não toquei. Precisamente porque ia especular. E depois, há pessoas que têm a mania de que eu odeio o Porto e a região do Porto. É exatamente o contrário, mas enfim. E portanto, iam sair aqui com aquela retórica idiota do regionalismo. E vocês, eles, vou isto. E nós, do Porto, aquilo. E não sei das quais. Evitei a história. E estive mesmo tentado, quase tentado, estive-me aqui na agenda, para falar, no dia em que o Financial Times, aliás, no dia a seguir ao Financial Times, ter publicado um artigo onde dizia que o Porto não era favorito. Bem, mas novamente, para não haver aqui especulações, não toquei nisso. Bem, isto para lhe dizer o quê? Como já percebeu, não estou nada surpreendido com o facto do Porto ter perdido a candidatura. E, sinceramente, nenhum português, minimamente informado, devia estar surpreendido. Bom, mas você viu ontem, aliás, eu ontem até te publiquei aqui na minha página e vou até recordar o que publiquei na altura. Isto saiu ontem no Eco, que é uma notícia de sexta-feira. E era o doutor Ricardo Valente, aliás, o professor Ricardo Valente, ainda mais, é académico, que na sexta-feira vinha a dizer assim, Porto, estamos muito bem posicionados na corrida à agência para o medicamento. Bom, eu não consigo perceber isto. Palavra de ordem. Não consigo perceber isto. Bom, o doutor Ricardo Valente é um académico. Não se devia meter nisto de política. Isto é política e isso pura. Porque, como você viu ontem, quando começaram as votações, o Porto não estava ali. Percebe? E, portanto, as pessoas já sabiam disto. O doutor Ricardo Valente, o doutor Rui Moreira, eu sei que tem interesses eleitorais, tem que responder perante as suas constituições. Mas isto não se faz assim. Isto não é político. Isto é populismo. Mandava o bom senso que houvesse um bocado de cuidado a falar do assunto e não se misturasse político isso com coisas sérias. As pessoas, repito, as pessoas já desconfiavam que ia ser assim. Bom, e agora vem o mais interessante. As justificações de ontem. Ah, porque o governo isto, o governo aquilo, e o governo primeiro foi em Lisboa, depois não se empenhou seriamente no Porto, só foi para o Porto, quando o doutor Rui Moreira reagiu. Opa, meus amigos, eu até critico o governo, como você sabe. Mas vou-lhe dizer uma coisa. O doutor António Costa e o governo até estiveram bem, depois no apoio. Não foi na mudança. A mudança foi oportunista, não é? Eu até comentei isto aqui. A mudança foi eleitoralista. Era Lisboa, Lisboa é que servia, agora é o Porto. Isso foi uma vergonha, percebe? Foi o sinal da geleia do doutor António Costa, desta mudança. Agora, vamos lá pensar no pós. Ou seja, depois de ter sido feita a opção pelo Porto, o governo portou-se muito bem. E eu que sou um crítico do governo, tenho que o apoiar aqui. Portanto, isto não tem nada a ver com o governo. Sabe qual é que foi o problema? As outras candidaturas eram melhoras. Aliás, era bom consultarem o público de hoje, que dizem muito bem, e resumiu muito bem o assunto, que é assim, quando se foi analisar isto do ponto de vista técnico, os edifícios propostos pelo Porto perdiam, do ponto de vista técnico, para outras candidaturas de outras cidades. E já agora, há uma coisa que nós precisamos de perceber. Portugal já tem duas... Eu pensava ontem que era uma agência, só tem duas. Ora bem, um país com a nossa dimensão ia ter três. É bom pensar nisto. Há outros países da União Europeia que não têm nenhum. Portanto, quando nós quisermos fazer... É para aquela do nacional e não sei das quantas, não façamos como no futebol. Isto não é futebol, está a ver? Não se pode fazer estas figuras. Quando nós perdemos, e perdemos bem, temos de dizer assim, olha, azar, os outros serão melhores do que nós. Não é o Governo é que é culpado e isto é aquilo e o diabo é quatro. Não se pode fazer estas figuras. Isto é uma vergonha. Bom, vamos ver se a gente aprende. E vamos lá ver se a gente do futuro evita estas coisas. Já agora, um último pormenor, que é para não haver dúvidas nenhumas. Eu achei uma estupidez o Governo ter proposto Lisboa para a sede da EMA. Porque já estão aí outras agências, nomeadamente a Agência Marítima. E, portanto, é preciso ir buscar realmente outras regiões do país onde colocar este tipo de instituições. Está a perceber? E já agora, que anda para aí com a treta. Ai, não sei quantos económicos, ou empate económico na região. O mais importante não era isso. O mais importante era ter uma instituição aqui, nomeadamente fora de Lisboa, que é para mostrar lá fora que nós temos capacidade para fazer estas coisas. Está a ver? Isso é que conta. E mudar a mentalidade, mudar a percepção do país. É verdade que nós fizemos um esforço magnífico nos últimos anos, mas ainda não somos associados a este país que está no primeiro escalão, no first year. Está a ver? É isto que nós precisamos meter na cabeça e trabalhar para ultrapassar isto. Bom, assunto resolvi. Olha, lembra-se do Governo que dava ajudas à banca? Lembra-se? Lembra-se do que é que diziam os partidos na altura? Nomeadamente os meus queridos meninos do Bloco de Esquerda. Sabe que eu tenho um fetiche com o Bloco de Esquerda e com o PCP? Lembra-se? Era o Governo da Troika, não era? PSD, CDS, mais a Troika, era a Troika, eram sempre a banca e a abacate. Olha aqui. Veja lá a machete de negócios. Olha aqui. Centeno já gastou 9,9 mil milhões de euros para apoiar a banca. Hã? O Estado inclui no Orçamento para 2018 novo empréstimo de 850 milhões de euros ao Fundo de Resolução. A mim só me dá vontade de rir. Percebe? Porque isto só comprova que há gente com uma grande falta de memória e que depois surge aí nos comícios, cá fora e nas televisões a fazer a figura lamentável que faz de dizer que defende isto e aquilo. Então espera aí. A malta que suporta um governo, a malta que suporta um governo que já entregou 9 mil milhões para estabilizar a banca. 9 mil a 9 mil milhões. A malta que suporta o governo está calada. Oh, rapaziada. Porquê é que não convocam a CGTP e outras coisas para virem para a rua? A palavra é rua, não é? Gosto muito de rua. Venham lá para a rua, caramba. Não é? Que é para a gente não se ficar a rir desta pouca vergonha. Bom, terceiro ponto desta conversa. A Caixa Geral de Depósitos contratou uma auditoria forense à venda do Resorte de Val do Lobo. O Resorte de Val do Lobo é aquele negócio muito escuro que cheira a coisas pouco agradáveis que feito pela anterior gestão da Caixa Geral de Depósitos. Entrar no capital de Val do Lobo emprestar centenas de milhões de euros para aquele negócio. Correu mal. O empreendimento está falido. Falência, percebe? Val zero. E agora? A Caixa quer tirar isto para vender um fundo. E esperam recuperar ali 200 milhões. Uma fração daquilo que se meteu lá. Não é Caixa, desculpa. É você. Está a ver? Está a ver aqueles 9,9 milhões? Também estão lá. Este dinheirinho também está lá. Está a perceber? Quem paga é você. Zé Pagante e eu. Os 2,5 milhões de pessoas que pagam IRS e fora os outros que pagam os IVAs e outras coisas para pagar estas brincadeiras. Porque isto depois sai tudo da dívida pública. Bom, mas voltamos ao assunto. A Caixa quer vender isto a um fundo para recuperar pelo menos 200 milhões. E vai pedir uma auditoria de forença. Olha, aleluia. Aleluia. Sabe porquê? Primeiro, se isto for mal feito ou deixar alguma pontinha no ar, o doutor Paulo Macedo está frito. e, portanto, ainda bem que isto é feio. Segundo ponto, eu gostava que a auditoria forense está a ver? Rewind, rewind. Fosse para trás. E essa auditoria forense fosse investigar cuidadosamente os termos do negócio que foi feito e conduziu isto. porque eu suspeito que dificilmente alguém escapará à prisa quando eu digo à prisa não é a mídia capital é à prisão percebe? Depois de saber estas coisas. Está a ver? Ou seja, onde é que eu queria chegar? Primeiro, uma boa decisão para o doutor Paulo Macedo. Segunda, segunda, convinha que isto fosse mais fundo que é para nós portugueses ficarmos a saber por culpa de quem, por alma de quem é que estamos a pagar isto dos nossos bolsos. Bem, o último ponto para nos irmos embora. Manchete de olhar notícias. Estado falha contrapartidas por subida de salário mínimo. A história é muito simples. Quando começou esta senha de subir indiscriminadamente o salário mínimo sem base nenhuma da produtividade houve empresas que se queixaram. Não podiam aguentar aquilo. O Estado comprometeu sem dar uma contrapartida. Já receberam? Olha, está aqui o insuspeito de diário notícias a dizer que não. E sabe qual é a resposta que algumas têm recebido? Não há cabimentação orçamental. Ou então, os pozinhos. Não há cabimentação orçamental. Mas olha, há cabimentação orçamental para desbloquear rendimentos, não é? Salários e pensões. Está a ver como é que se manipulam déficits orçamentais? Está a ver. Esta coisa, meus amigos, eu não sei porque é que os governos fazem isto. Não sei. Sabe porquê? Porque qualquer pessoa com dois dedos de testa, com um lápis e um papel, que saiba fazer contas, apanha estas brincadeiras mais tarde ou mais cedo. Isto é como o azeite vem sempre ao de cima. Estas falsificações de contas vêm sempre ao de cima. Está a ver? Bom, último pontinho só para o meu amigo Luís Diogo, que conta-me, disse assim, ah, você andou ali a falar dos lábios, que é só de falar dos enfermeiros. Não me esquece nada, nada homem. Então eu tenho andado a falar aí dos últimos tempos, mas olha, sabe, não é só isso, há uma série de lobbies na administração pública, aparecem todos nesta altura e vão aparecer nos próximos tempos. É por isso que o governo está tramado. Está a perceber? é assim, andou a vender sonhos e agora chegou a fatura. Eu só tenho que pagar uma coisa, é que quem vai pagar esta fatura não são os pândigos que andam a fazer isto, percebe? Somos nós. Esse é o último ponto da conversa de hoje. Olha, obrigado pela paciência de estar desse lado e só lhe queria pedir uma coisa, pôr aí um gosto e já agora partilhar a informação nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã às oito da manhã.